Essa é a segunda parte, então, desse passeio pela vila de Roca-Porena. Vamos conhecer o Escolho, a Pedra de Santa Rita. Santa Rita de Cássia subia neste monte frequentemente para rezar. Vou contar um pouco de alguns acontecimentos que estão envolvidos nesse ambiente do Escolho de Santa Rita. Primeiro de tudo, ela sempre subia aqui durante o seu discernimento, também durante a sua vida de oração. Está muito fortemente ligada a esse lugar. Depois que ela ficou viúva, depois que também veio a morrer, falecer seus filhos, ela desejou, então, entrar, como já era a sua vocação desde o começo, desde criança, ela, então, desejou entrar no monossério das Agostinianas em Cássia. Mas, por ser viúva de sangue, elas temiam pela paz, tanto em Cássia, como também o conflito que envolviam as famílias. Então, antes de tudo, Santa Rita buscou o diálogo e promover a paz, a pacificação entre as famílias. Ela alcançou essa graça, promoveu o perdão. Milagrosamente, durante uma de suas orações, ela estava aqui, neste monte, nesta pedra, rezando a Deus, para que ele pudesse, de fato, ajudar, abrir o caminho para que ela pudesse entrar no monastério. E, por intermédio de Santo Agostinho, seu pai espiritual, vamos dizer assim, e de São João Batista, ela foi transportada daqui, milagrosamente, para dentro do monastério que estava trancado. E, diante desse ocorrido, as irmãs reconheceram o prodígio de Deus e admitiram Rita no monastério. Rita, então, colheu os próprios frutos de sua oração. Nós temos um outro milagre relacionado a Rita, sua entrada no monastério, que é o fato de Santa Rita ser testada pela superiora. Quando ela entrou no monastério, sempre muito piedosa, muito obediente, muito humilde, então, a superiora quis testar um pouco a sua humildade. Então, ela veio a obrigá-la a regar um galho seco durante um ano. E esse galho, milagrosamente, começou a dar frutos e permanece até hoje dentro do monastério que fica ao lado da basílica, conhecido como a Vinha de Santa Rita. Nós vamos conhecer agora o santuário de Roca-Porena. E logo na entrada do santuário tem uma imagem de Santa Rita ainda jovem, olhando para o alto, como que dizendo o modo como ela sempre buscou no alto a inspiração para a sua vida, enquanto filha, enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto religiosa e, acima de tudo, como cristã. A inspiração no Cristo. Também nesse santuário se encontra uma veste usada por Santa Rita e que é guardada aqui como relíquia, numa capela dedicada a ela. Saindo desse santuário, então, nós vamos agora voltar para Cássia e faremos o trecho a pé daquele caminho que é tido como o sentieiro de Santa Rita. Então, provavelmente, um trecho em que ela sempre percorria para ir de Roca-Porena até Cássia. Infelizmente, não pude fazer o vídeo no Jardim dos Milagres, porque estavam fazendo manutenção. Mas esse milagre se deu no ano de sua morte, quando ela pediu figos e rosas, em pleno mês de janeiro, no auge do inverno, em meio à neve. Mas obedeceram, foram até o seu antigo jardim e lá encontraram dois figos e a rosa que Rita havia pedido. Aos 86 anos, aproximadamente no dia 22 de maio de 1457, faleceu a irmã Rita. Depois de 10 anos, quando foram fazer a exumação de seu corpo, o encontraram milagrosamente intacto e o colocaram dentro de uma urna de cristal e permanece ainda hoje exposto dentro da Basílica de Cássia dedicado à Santa Rita. Santa Rita de Cássia foi canonizada em 1900 pelo Papa Leão XIII. No mundo inteiro, ela é conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. Também é divulgada das Causas dos Desesperados. Também conhecida como a Santa das Rosas. Como estamos no ano da misericórdia, recordamos também a sua identidade de Santa do Perdão, porque promoveu o diálogo e a reconciliação entre as famílias. Encerro esse vídeo com a oração a Santa Rita para o Ano da Misericórdia, escrito pelo Cardeal Ângelo Comastre. Cara Santa Rita, tu fostes esposa, mãe, viúva e, enfim, monja agostiniana. Conheceu diversas condições de vida, mas um fio de ouro uniu todas as estações de sua existência. O fio precioso do amor. Cara Santa Rita, hoje o mundo está vivendo uma dramática carência de amor. Tantas pessoas não sabem mais amar, porque o egoísmo parece ter contagiado a humanidade inteira. Com a sua potente intercessão, faça chover do céu pétalas de rosas, pétalas de verdadeiro amor, que cheguem ao coração dos esposos, dos pais, das mães e das pessoas consagradas ao Senhor. Cara Santa Rita, o espinho da paixão de Jesus entre na nossa alma e nos recorde que o amor do divino crucifixo há tanto tempo espera a resposta do nosso amor. Reze por nós. Reze pela nossa conversão. Amém. Amém.